Ela é mó safada no ouvido, ela fala que 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 jogou down Dani se esforça pra fazer esse sit já tá natural Tá tudo bem, meu amigo do teto, mas aqui só tô na lateral Tem nota de ser meus amigos, por perto tudo isso vira normal Nós tem swag, big stuff, big drink, joga esse regs